Você sabe o que a Polícia Civil do Distrito Federal faz por você? Apreendemos mais de 4 toneladas de drogas anualmente, mesmo com salários defasados e com pouco apoio da Secretaria de Segurança. Mesmo em condições precárias e com efetivo pequeno, temos o maior índice de resolução de homicídios no país. Uma categoria esquecida e desamparada que mesmo com as dificuldades não foge à luta. Essa é a Polícia Civil do Distrito Federal. Agora eu te pergunto, a quem interessa uma polícia sucateada? Aplausos